Muitíssimo obrigado Sr. Presidente. A variação apresenta personalmente hoje o novo projeto de regulamento do Arquivo Municipal de Lisboa, visto que a versão atualmente em vigor fora publicada no longínquo ano de 1989. Esta nova versão tem assim por objetivo a atualização e adaptação às mais recentes normas, às orientações internacionais e ainda às emitidas pelo órgão de coordenação da política arquivística nacional, bem como os aspectos normativos relacionados com acesso à informação e com a proteção de dados pessoais, ou seja, a deslabe Direção-Geral do Livro dos Arquivos e da Bibliotecas. Basicamente, a sua fundamentação baseia-se nos pressupostos do modelo de regulamento arquivístico para as autarquias locais, aprovado pela Portaria nº 412-2001, tendo em vista a regulamentar a avaliação, a seleção e a eliminação dos documentos da autarquia, bem como os procedimentos administrativos que lhes estão associados. Em primeiro lugar, compete-nos agora introduzir uma devida correção a um parágrafo do parecer elaborada pela senhora relatora para a sétima comissão, a propósito do capítulo no qual proceda ao enquadramento da proposta. Indica-se no parecer que, na sessão de 21 de janeiro de 2020, a quando da apreciação da petição nº 16 de 2019, o ponto 6 da recomendação nº 9608 de um deputado independente propunha que a Câmara procedesse à revisão e atualização do regulamento do arquivo. Pois bem, sete meses antes, na reunião da Assembleia Municipal de 11 de junho de 2019, já os Verdes haviam começado por agendar um debate de atualidade sobre o Arquivo Municipal de Lisboa. E como documento de apoio, o Grupo Municipal do PED apresentou a Recomendação nº 7307. E o que aporta esta informação de relevante? É que no ponto 4 dessa recomendação já se propunha que o Plenário deliberasse sobre a urgência de atualização do regulamento do Arquivo Municipal de Lisboa por este datar originalmente de 1985, tendo sido feita uma alteração ao mesmo em 1989, de modo a adequá-la à realidade atual do Arquivo, envolvendo os trabalhadores neste processo. Sete meses antes, este ponto deliberativo seria também aprovado por unanimidade. Não se trata propriamente de apenas aclarar o seu acedono, mas antes o manter na agenda ou matemática que há muito vinha preocupando os trabalhadores. De tal modo que estes acabariam por sentir a inevitável obrigação profissional de alertar a variação para as suas débeis condições de trabalho e deficientes condições de preservação dos fundos arquivísticos através da referida petição nº 16-2019, apelando a que se liberasse por um edifício digno para o Arquivo Municipal de Lisboa, centralizado numa localização única. A eles, a variação e todos os grupos municipais devem os seus justos agradecimentos. Em segundo lugar, é no decurso da atividade institucional da Câmara que os diversos órgãos e serviços que compõem a sua estrutura orgânica, produzem e acumulam anualmente milhares de documentos que necessitam ser submetidos a uma rigorosa gestão arquivística. Com efeito, o Arquivo Municipal de Lisboa, enquanto garante da integridade, da preservação e difusão de toda a informação produzida e recebida no âmbito da atividade do município e daquela que, pela sua pertinência, seja entretanto adquirida, vem assegurando uma política ativa de enriquecimento do seu acervo através também da aquisição de fundos ou documentos em entidades externas. Contudo, acresce à atual revisão que outros normativos internos, como o destinado a regular as transferências de documentos dos serviços municipais para o Arquivo Municipal, encontrar-se-ão ainda em fase de preparação, naturalmente em conformidade com os normativos e orientações emanadas pela DSLAB. Em terceiro lugar, consultada a página do Arquivo Municipal, constata-se que vários outros documentos normativos aparentam estar ainda em falta ou, talvez, em vias de preparação. E assim, Senhora Vereadora, sobre eles gostaríamos de obter um breve ponto de situação. Um dos exemplos é o da Portaria de Gestão de Documentos, o qual, de acordo com a DSLAB, é um instrumento obrigatório para a avaliação da informação produzida pela entidade. E é desta Portaria que deve fazer parte, para além da tabela de seleção e dos modelos, de autos de entrega, guias de remessa e autos de eliminação, o regulamento que fixa as responsabilidades, competências e modo de funcionamento do serviço de arquivo no que concerna a classificação, avaliação, seleção, eliminação e transferência ou migração de documentos e da informação. Outro dos exemplos é o caso da MEF. Não, não se trata de nenhum novo movimento político, ou seja, da macroestrutura funcional, para a qual as técnicas do arquivo terão colaborado com a DSLAB na sua elaboração. É que, tendo em vista a interoperabilidade, ou seja, a capacidade de organizações distintas interagirem no âmbito da sua produção processual e da partilha de informações, a MEF garante a representação conceptual das funções apresentada sobre a forma de uma estrutura hierárquica onde cada conceito é designado através de um título e de um código, entre outros elementos. Acontece que a documentação oficial que esta Assembleia recebe da Câmara, como ofícios, despachos, parceiros, etc., não trazem a posto o código da MEF. Perguntamos porquê. O mesmo ocorre com o exemplo do PPD. Não, também não se trata de um partido político, ou seja, o Plano de Preservação Digital. O PPD contém as políticas e os procedimentos orientados para a constituição de uma estrutura técnica e organizacional que permita preservar a informação de forma continuada durante o período de tempo definido, mantendo os atributos considerados como indispensáveis através de ações realizadas sobre os sistemas de informação e os objetos digitais que a compõem. Pelo que, Sra. Vereadora, também gostaríamos de perceber se existe algum PPD em elaboração. Em quarto lugar, Sra. Vereadora, quanto ao tema da petição com a necessidade de novas instalações, falta a Câmara anunciar a calendarização da sua reinstalação e mudança dos fundos documentais, incluindo os da Hemaroteca. Quanto ao Regulamento Municipal, recorde-se que, por similitude com a Portaria nº 412-2001, é muito provável que esta nova versão deva também ser revista no prazo máximo de 5 anos. Mas este articulado não está previsto nesta nova versão. Como se verifica, a revisão do Regulamento não é um ponto de chegada, mas antes, um ponto de partida para a apresentação de diversos instrumentos normativos, tarefa que a variação deveria ter encetado no início do mandato. Pelo que, para quem está em funções na Câmara há tantos anos, convenhamos, é muito pouco. Finalmente, os Verdes reconhecem que todo o trabalho normativo e de preservação documental jamais seriam possíveis sem a acurada competência dos técnicos que, na sombra dos seus gabinetes, asseguram o tratamento e a salvaguarda de quilómetros de documentação de elevado valor histórico para a cidade e para o país. Muito obrigado, Sr. Presidente. E aí